Feijão extra será mais procurado durante este mês e a colheita se intensificará no mês de abril. Quem fala sobre o feijão é Marcelo Líderes do IBRAF, mas antes te convido a acompanhar o nosso conteúdo no YouTube. Você já está inscrito? Então inscreva-se se não estiver, marque o sininho para poder receber as notificações. E também você pode deixar seu comentário nos vídeos, compartilhar com os amigos e dar aquele joinha também. O mercado do feijão abriu o mês de março em uma certa calmaria. Quanto ao carioca, o chamado comercial, aquele com defeitos e manchas, ganhou espaço e empurrou para baixo as cotações em alguns pontos do Brasil. No entanto, não se sabe o quanto ainda há desse tipo de mercadoria disponível e nem o quanto ela continuará sendo vantajosa ao varejo, uma vez que necessita de tratamento para que seja comercializada nos supermercados. O presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, IBRAF, Marcelo Eduardo Líderes, comenta as negociações envolvendo o mercado do feijão. Diante da possibilidade de lucros menores para o grão comercial, a tendência é que o feijão extra, nota 8,5 acima, volte a ser procurado com valores que giram a partir de R$ 330,00 a saca de 60 kg. A oferta, por sua vez, crescerá de forma mais expressiva a partir do mês de abril, quando os trabalhos envolvendo a colheita serão mais intensos. Olá, você que acompanha o mercado do feijão, sou o Marcelo Eduardo Líderes, do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Acabamos de chegar no México, temos uma feira para participar aqui. Sabemos que o México, ano passado, foi um grande importador de feijão e vamos mostrar aí os feijões do Brasil. Estamos com amostras na bagagem e vamos buscar o feijão preto principalmente. Mas o que nós estamos observando, olhando o mercado do dia a dia no Brasil, foi um período essa semana em que os compradores se retiraram, se retiraram porque estava muito mais calmo o mercado nas prateleiras, houve uma maior tranquilidade. Agora a gente não pode confundir isso com recudo e consumo. Isso não está acontecendo. Todos os dias os brasileiros consomem muito feijão. Então nem sempre você tem a reposição automática. Em algum momento voltam para repor. É claro que tanto o feijão preto quanto o feijão carioca andaram em valores bastante acima da média histórica, em consequência de diminuição de oferta. Agora, à medida em que nós vamos nos aproximando do momento em que as safras vão começar, é possível que os preços recuem. É esperado que esses preços recuem. Porém, o que a gente tem que observar é que falta muito tempo em termos de produção de feijão. É bastante tempo. Nós temos aí ainda todo mês de março, parte do mês de abril, para daí sim ter um volume maior de produto. Então, se um produtor tem um volume grande ainda em mãos, é claro que ele vai aproveitando e vai fazendo um preço médio. Diversos têm relatado isso desde o mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, vem fazendo um preço médio. Agora, esse preço médio tem sido bastante interessante para quem está comercializando. Em termos de o que fazer, quem tem pouco feijão pode apostar nos próximos dias de que se você tem um feijão extra, 8,5 ou melhor, ou se você vier acolher um feijão extra, vai ter prontamente a possibilidade de negociar, com certeza, porque demanda para esse tipo de feijão tem. Esse tipo de feijão, 330, 340, 350, dependendo da região, você vai encontrar. Já um feijão comercial, um feijão manchado, aqueles afetados por chuvas, seja no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, não se tem um levantamento do volume que existe desse feijão. Por isso, esse produto a gente encontra de todo preço, de 260, 270, 280, 290, até porque também os defeitos que ele tem, eventualmente, são defeitos passíveis de serem retirados no processamento, implicam em ter uma mercadoria um pouco melhor de aparência, mas tem um custo bastante elevado. Então, esse é o momento que nós vivemos no feijão carioca. Já no feijão preto, a tendência é, na medida em que nós vamos nos aproximando do momento da colheita, os produtores vão observando que as suas lavouras estão indo medianamente bem, liberam os últimos lotes que eventualmente têm em estoque. O estoque realmente é pequeno, há 400 reais, pouca gente brincou de esperar para ver o que ia acontecer. Então, nós temos um volume pequeno de produto a ser ofertado, a ser comercializado aí, durante esse período, que antecede a entrada de um volume maior. E nos próximos dias, nós sabemos, vão continuar as pequenas colheitas aqui e ali, que começam a abastecer o mercado com esse feijão novo. Esperamos, durante a semana, ter boas novidades aqui do México. Vamos estar aí com um grupo de produtores e de exportadores, conversando com empacotadores e importadores do México, e também membros do governo mexicano, que cuida do abastecimento desse item, que é importantíssimo para eles aqui. Uma boa semana para vocês, um abraço. E não esqueça que, se você faz parte do Paracutu Rural, você tem 20% de desconto para passar a fazer parte do grupo profissional de feijoeiros do Brasil, o Clube Premier. Basta você fazer um contato conosco, no Clube Premier, no ATS 0419-9985-4433, e a gente encaminha você para ter esse desconto, uma vez que você é um ouvinte, um espectador, segue aí o Paracutu Rural. Uma boa semana, um abraço e... Viva! Reforçando, portanto, você que é ouvinte do Paracutu Rural ou do Diário Rural em Coromandel, mande uma mensagem para o WhatsApp do IBRAF, DDD 419-9137-1831. Anote aí, 419-9137-1831, e diga que acompanha ou o Diário Rural ou o Paracutu Rural, e você ganhará um desconto especial para poder fazer parte do Clube Premier do IBRAF. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles, é o 38-99-181-0123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né, com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que Te ama. Esse devolucional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural